Bem amigos, estamos aqui para iniciar mais uma resenha do Leão, resenha do Leão número 18. Vamos falar um pouco do jogo do esporte contra o Havaí, placar até sólido, um placar de 3x0. Para quem assistiu o jogo, viu que o resultado, apesar de ser elástico, não foi um resultado fácil de se conseguir. Visto que no primeiro tempo o esporte jogou com 3 zagueiros, jogou mais precavido e aí não teve tanta consistência no ataque. Inclusive o esporte até teve algumas bolas, mesmo com 3 zagueiros, em que o Havaí conseguiu chegar na defesa do esporte, conseguiu fazer o Danilo Fernandes trabalhar um pouco mais e aí, graças a Deus, o nosso goleiro aí, o nosso arqueiro, o Danilo Fernandes, sempre está numa ótima fase, sempre está numa fase excepcional. Tanto que os gols que ele leva, eu não consigo pensar que em um gol que ele levou que foi culpa dele. Sempre ele está fazendo por onde ainda ser um camisa 1 do esporte. Mas assim, o assunto por enquanto é outro. O assunto é a questão do jogo contra o Havaí, em que no primeiro tempo, até a torcida do esporte, não teve até aquela paciência, né? Terminou o primeiro tempo, a torcida do esporte começou com uma vaia, iniciou uma certa vaia para o time, para o Falcão. E aí, o nosso treinador, o Paulo Roberto Falcão, ele soube fazer uma alteração tática, saiu dos 3 zagueiros, onde estava o Matheus Ferraz na direita, o Wendel na esquerda e o Duval na sobra. Ele conseguiu tirar o Danilo, fazer uma mudança muito boa, colocou o Regis, colocou o Wendel para trabalhar ali como lateral esquerdo, para o time mais para cima, o time se soltar mais. E aí foi o que aconteceu. Uma coisa também que eu queria comentar em relação ao Falcão, o Falcão, ele costuma, isso aí eu tinha visto até ele falar em alguns programas de televisão, quando também falei da última resenha aí, a resenha 17, que o Falcão costuma muito trabalhar, fazer treinos fechados. Por quê? Não é a questão da chamada birra com a imprensa. Ele costuma fazer o treinamento fechado, porque ali ele tem uma certa liberdade com os seus jogadores, onde o jogador pode trabalhar uma perna que ele não chuta tão bem, um fundamento que ele é mais fraco. O Falcão pode trabalhar aquilo ali com cada jogador com uma certa tranquilidade, em cima de um pensamento que, ah, se eu errar aqui eu não vou ter tanta pressão do que, sei lá, jornalistas aqui vendo, filmando, relatando. Então, assim, ele procura fazer situações de jogos, situações táticas, treinamento individual com certos fundamentos para cada jogador, por isso que ele priva muito a situação do treinamento fechado. Mas assim, continuando falando do jogo, o segundo tempo a gente viu o esporte mais solto, a gente viu que a entrada de Regis foi muito importante para o esporte. O Regis, eu sou um pouco suspeito de falar, porque assim, quando ele entra de frente, eu não vejo o Regis jogando tão bem quanto ele entra no segundo tempo. Ou seja, o Regis entra de frente, aí eu nunca consigo ver dar certo. Mas assim, eu acredito que também o jogador precisa de sequência. Richelli passou por momentos mais difíceis do que o Regis no começo da vinda dele para o esporte, e aí ele teve uma sequência muito grande. Felipe Azevedo também, o que ele teve de sequência a gente não pode nem enumerar. Mas assim, o Regis, ele geralmente entra no segundo tempo, no começo, ele entra legal. Eu não sou muito a favor de, ah, o esporte levou um gol, vamos colocar o Regis. Não, tem que colocar ele ali sem aquela pressão de ter que ser o salvador da pátria. E aí sempre, ele vem jogando bem. Eu só lembro de um jogo que ele entrou no início da partida, Diego Souza estava, não lembro se estava machucado ou suspenso, mas aí o Regis entrou contra o Internacional, o jogo na ilha do Retiro, e aí ele fez uma excepcional partida. Mas assim, a entrada do Regis no segundo tempo eu achei importante, porque ele movimentou muito ali, o Regis junto com o Elber, junto com o Marloni, com o André se aproximando. Então assim, isso aí já mostrou que o Falcão está dando cara ao time, o time está se movimentando mais, está buscando o jogo. A questão da vontade que a gente estava vendo, que no final já da era de Eduardo Batista, a gente viu alguns jogadores que não estavam mais tendo aquela vontade, não corria, não queria ganhar a bola. E a gente vê que hoje já deu uma mudada. Eu não sei se é a questão também da nova psicóloga, da doutora em psicologia que está trabalhando no esporte, que está fazendo com que isso melhore o próprio Falcão, entendeu? Mas o esporte contra o Havaí já aparentou uma nova cara, entendeu? E aí vamos ver se consegue manter isso aí contra o Atlético Mineiro, perdão, e aí vai seguindo o resto do campeonato. Eu queria destacar também a questão das atuações individuais de cada jogador. O que é que estava acontecendo com o esporte há um tempo atrás, na metade do campeonato em si? Quando o esporte começou aquele ato de vitórias e aí o time começou a jogar mal e a gente não via também nenhuma jogada de qualidade individual. Então assim, taticamente o time não funcionava e individualmente também ninguém criava. Eu queria destacar nesse jogo aí contra o Havaí que o Elber, ele não fez gol, mas assim, ele teve uma partida muito boa, muito boa mesmo. O André teve uma outra partida. Destaquei alguns jogadores aqui. O André, muito pela sua inteligência, eu não falo nem pelos seus dois gols, que seus dois gols foram muito bonitos, matador mesmo. Mas assim, a inteligência do André, o André aparece muito. O André, às vezes, com um toque só, ele já serve a quem está ali para fazer uma tabela com ele. Então, ele jogou muito bem. Mas realmente, o André, para ele jogar bem, ele precisa que outros venham jogando bem. Não que o André não jogue mal, mas ele precisa de alguns jogando bem para que a bola chegue nele, para ele poder trabalhar. Então assim, o Elber jogou bem para mim, o André jogou bem. O Regis, ele entrou de uma forma que, assim, eu acho que ele cravou ali a titularidade dele. Eu não sei se ele vai ser titular. Também não sei se o Falcão pretende colocar ele. Ah, vai jogar o Diego Souza, vai jogar o Regis. Eu não sei. Mas assim, o Regis, pela atuação dele contra o Havaí, para mim, merecia ser titular. Outro que eu destaco muito bem é o Wendel. O Wendel, além de conseguir fazer uma ótima partida como zagueiro ali pela esquerda, onde o Duval sempre fazia, ele também jogou muito bem como lateral esquerdo. Ele cobriu muito bem, porque ele já é um jogador que sabe defender muito bem, já é de origem o Wendel saber defender. E ele ainda, quando dava, ele apoiava. Então eu gostei muito da partida do Wendel. O Duval, ele voltou a jogar bem. Acabou aquele sono de Duval. Eu não sei se porque ele também estava muito protegido, ou se realmente ele voltou. Mas o importante é que o Duval não teve nenhum erro. O Duval jogou com calma, não teve nada, entendeu? Então, Duval, para mim, é outro jogador que eu coloco aí na lista dos que jogaram bem. O Richelli também jogou bem, apesar de vez ou outra errar um passe e tal, mas a gente sabe que esse não é o forte dele, principalmente passe longo. Mas o Richelli voltou com uma pegada forte. O Danilo Fernandes, eu sou suspeito também de falar, porque além do Danilo Fernandes, o jogo está 0x0, o Danilo Fernandes fazer algumas defesas, segurar, as bolas vinham praticamente difíceis e ele sempre está ali. Então, assim, o Danilo Fernandes é a regularidade dele, ele sempre está bem. A gente não vê o Danilo mal. Então, só que nessa partida eu destaco a atuação dele, porque o jogo estava 0x0. Se o Sport levar um gol, dois gols, eu não sei se teria forças para fazer uma virada. E o Marloni eu gostei também. O Marloni sempre vai jogando bem quando é colocado nessa função que o Falcão está começando a colocar ele, mais aproximado com o meio, fazendo ali sempre uma triangulação, uma tabela, dando a bola, aparecendo, chutando fora da área. Então, assim, o Marloni também, aos poucos, do começo do Falcão para cá, ele é um jogador também que vem se destacando. Olhando um pouco para a tabela, a gente vê que o Sport está... A gente olha assim, o Sport está 43 pontos e o Santos com 46. São só três pontos. A gente daqui a pouco está no G4. Não, não é bem assim. É muito complicado. O Sport está em décimo. Na frente do Sport ainda tem Ponte Preta, Internacional, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. E aí sim, chega o Santos, que abre a zona do G4. Mas você vê que o Sport vai ter um jogo agora em casa. É um jogo muito difícil, mas não é jogo para o Sport perder. É um jogo contra o Atlético Mineiro, em que o Atlético Mineiro vem para todos os jogos agora, dando a vida, porque se o Atlético Mineiro ganha todas e o Corinthians tem um tropeço, o Atlético Mineiro vai poder brigar com o Corinthians de igual para igual pela liderança do campeonato no confronto direto. Então, tem que tomar cuidado. Mas assim, o Sport está jogando em casa, vai ter a sua torcida a favor, entendeu? O time, querer ou não, está jogando bem. Voltou bem aí nesses dez dias, esses dez dias aí pela parada da eliminatória. ajudou bastante aqui a preparação do Falcão, do preparador físico lá, o Paulo Paixão, toda a equipe. Então assim, é se concentrar e tentar terminar esse campeonato brasileiro bem. Eu não sei se vai conseguir um G4, até porque o Sport vai pegar as pedreiras agora. Atlético Mineiro, vai vir Corinthians ainda, vai vir Grêmio, vai vir São Paulo, Palmeiras. Então, é se concentrar o jogo a jogo. Uma coisa que eu queria pontuar é que o Sport, quando pegou fora os times que estavam mais fracos, isso aí já no retorno, não vou nem falar do começo, mas no retorno, o Sport pegou times como Vasco, como Joinville, como Goiás, como Curitiba e como Figueirense. Desses cinco confrontos, o Sport só fez três pontos. Eu fazendo aqui uma análise, jogo a jogo, daria muito bem para o Sport. Em vez de ter três pontos, o Sport sair com uma derrota, um empate e três vitórias. Analisando também o que o Sport jogou e poderia ter ganho. Se o Sport, ao invés de ter conseguido esses três pontos com essas cinco equipes, e conseguisse dez pontos, o Sport não estaria com 43 e 5 mais sete pontos, que seria o quê? 50, o Sport, para ter uma noção, estaria na frente do Santos, que é o quarto colocado, com quatro pontos a mais. Ou seja, ainda estaria com a folga de ainda poder perder uma partida e mesmo assim não sair do G4. Então, realmente, o que falta muito para o Sport chegar no G4, às vezes não é nem três pontos em si, mas é aquele fantasma de você ganhar fora, chegar fora e trazer uma vitória. E os times daqui de Pernambuco, principalmente o Sport, que é a minha intenção falar sempre, não conseguem. Então, se o Sport trabalhar mais essa parte aí de jogar fora e ganhar, com certeza o G4 fica muito mais próximo. Até porque o Sport só ganhou nove pontos fora dos domínios pernambucanos. Bem, meus amigos, a nossa resenha vai terminando por aqui, um pouco mais curta, porque sempre que apresento só, procuro abordar diretamente mais os fatos e não ficar de arrodeios quando estou com o Rodrigo, quando estou com o Mika. Mas eu queria mandar um abraço aí para o pessoal que sempre acompanha a gente, o pessoal que a gente estava morrendo de saudade aí. Não pude, como sempre, anotar o nome de todos, mas anotei o nome de alguns e os que eu não falar aqui se sintam abraçados, porque essa página da Resenha do Leão e esse canal é uma família só. Queria mandar um abraço aí para o Jeff Davis, que sempre está lá, sempre está nos cobrando aí a resenha. O Rinaldo Júnior, o Fábio Pontes, o César Silva, a Andréa Oliveira, o Jailson Bezerra, perdão, Andréa não, Andresa Oliveira, o Alexandre Picolé, o Luciano Almeida também, figurinha carimbada aí da resenha, o Nivaldo e o Almir. Queria mandar esse abraço aí para todos vocês, um abraço também aí para o Rodrigo Vasco, que hoje não pôde apresentar a resenha comigo. Um abraço para o Mika Lopes. E a gente, pessoal, não vai parar esse projeto não. A gente, às vezes, passa um pouco sem dar uma notícia, passa um pouco, mas o foco da gente é voltar a ser mais forte como era, entendeu? A gente vai procurar fazer mais vezes, procurar sempre estar atualizando vocês aí com notícia aí na página, mas saibam que a nossa gasolina é vocês. Sem vocês a gente não é nada, beleza? Um abraço aí da Resenha do Leão, número 18. Não perde não, hein? Escuta aí e dá o teu like. Valeu! Resenha do Leão E aí E aí E aí E aí O que é isso?